Música Amor, fica tranquilo, eu já estou chegando Deu tudo certo, marcou, chegou Música Uma batedeira sem botão, foi assim viu, me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar, largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Um avião a decolar Vindo sem gata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Uma história pra sonhar Pra sonhar O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi erguendo o nosso próprio trem Nossa Jerusalém Nosso mundo Nosso carro, céu Vai e vem, vai E não para nunca mais De tanto não parar De tanto não parar a gente chegou lá Do outro lado da montanha Onde tudo começou Quando sua voz falou Pra onde você quiser Eu vou, largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Um avião a decolar Indo sem gata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Uma história pra contar 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 Comunicat 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 Comunicat